Música Música Fala galera, beleza? Eu sou o Igor e estou aqui com o Mickeyzão das Quebradas Isso mesmo, Mickeyzão das Quebradas Vocês devem estar se perguntando Que merda de voz é essa? Eu respondo a vocês Não sei O nome do jogo é Castle of Illusion Isso mesmo, Castle of Illusion Foda-se Nossa mano, porque você faz essas coisas comigo cara Não aguento mais Quer saber? Cara a sua boca Nossa Vamos aqui com o Mickeyzão das Quebradas Opa, entrei na fase errada Desculpe Desculpa rapaziada, vou ir na fase certa agora Pronto, agora é só esperar carregar Dois horas depois Pronto rapaziadinha, começou a fase E o jogo é assim mesmo em perspectiva 2D Mas algumas partes em 3D 3D do Lúcio, você brincadeira galera? Vamos lá, obrigado pelos 200 inscritos Nossa meta agora é obviamente 300 inscritos Mas queremos mesmo é chegar em mil Ajudem a gente a ver Que nós vai tá produzindo mais conteúdo para este canalzinho aqui Vamos lá Vocês já perceberam que eu usei um pouco das minhas habilidades pacorísticas aqui né? Esse jogo aqui eu tenho que ir pulando e pulando E também eu pego umas bolinhas Que são temáticas de cada fase Por exemplo, nesta fase de floresta eu vou pegar maçãs Pra tacar nos outros Enquanto as criancinhas da África passam fome Eu vou lá e taco nos outros Jogo fantástico mesmo né? Onde que caiu? Vamos lá rapaziadinha Vamos lá rapaziadinha Pegar as maçãs aqui pra tacar Nesses vídeo rapariga sem dono Lembrando que se vocês quiserem que eu continue a jogar Obviamente vocês devem comentar aí embaixo se querem continuação Eu vou trazer a parte 2 Dessa floresta em outro vídeo Pois vai ficar muito grande o vídeo E vídeos grandes em canais pequenos Como o meu Ninguém assiste Então decidi fazer 2 vídeos Dinamantes no baú Vamos lá rapaziadinha Vocês acham que o jogo é só isso Mas me deem uma chance pra mostrar o melhor que esse jogo tem a mostrar Não é um jogo muito conhecido Mas eu considero bom Então resolvi mostrar a Gameplay aqui pra vocês Juntamente com o Mickeyzão das quebradas Porque ele é zica do rolê Seguinte rapaziadinha Eu tenho que pular nesses bichos E se eu apertar no botão de pular Quando eu estiver pulando em cima deles Eu pulo mais alto Top D mais né? Não Por onde que é o caminho dessa bagaça? Bom acho que tenho que irem todos pra destravar o caminho Pois a placa ali no meio está girando Indicando todas as direções que faltam eu ir Então vamos lá Abriu a porta finalmente Parece que é um minigame rapaziadinha Então vamos lá Estou aqui fazendo meus parkour Porque nós manja dos paranauê E caíra para os fracos Não caí Apenas despenquei da árvore Talvez eu esteja enferrujado Nas artes parkourianas rapaziadinha Mas nós ainda manja do rolê Aprendi muito parkour No Minecraft da Mojang Mojang é meu ovo Vamos lá saltitando e saltitando Galerona das quebrada Tem que esperar essas aranhas malditas Saem do meio pra nós poder passar Aranhas FDP do Garaí Atrapalha toda a caminhada Do Mickeyzão das quebradas Elas fica enrolando Os corredo humano Mickeyzão véi Vou chamar o Thanos Pra fazer elas vir a pro Eu entendi a referência Vamos lá galerona Fazendo os parkour aqui Sem errar nada Pois nós é pró no jogo Morou bicho Foi tudo calculado Para eu cair aqui embaixo Rapaziadinha Cês acha que eu O rei do parkour ia cair Lógico que não né Mas o que é isso É uma maçãzona Que não está com muita cara De contente galera Na verdade não está com nenhuma cara Pois maçãs não tem um rosto Mas enfim Vamos correr que nem o Berg Vai Berg Tá aí Tá aí Meu Deus do céu Nossa equipe Acompanhando aqui Com exclusividade O cara terminou de matar Meu Deus do céu Berg Meu Deus do céu O cara terminou de matar O outro na nossa frente Meu Deus Meu Deus do céu Fica aqui Berg Fica aqui Berg Fica aqui Vai Berg Tá aí Tá aí Meu Deus do céu Nossa equipe Tá com Ufa Fugimos da maçãzona Com sucesso galerona Agora esperem o próximo vídeo Que com certeza vai sair a continuação Não posso confirmar Que vai sair amanhã Pois neste canal Não existe data de lançamento Pois nós é preguiçoso Mas pelo menos nós passa horas editando Aguardem o próximo vídeo E tchau 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 Tchau